Está a chamar o Edmar, Edmar Assumpção, que é um grande parceiro nosso, um grande amigo, não só de hoje, mas de sempre. E ele está logo aqui embaixo, né Edmar? Edmar, boa tarde. A emoção aí embaixo também está muito grande, né? Oi Kátia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, a emoção não deixa de ser diferente. Eu estou aqui no meio do povo justamente para sentir esse calor humano, essa... Ah, o Edmar deu uma dificultada ali na transmissão, mas só lembrando o seguinte, o Edmar estava falando, gente, da quantidade de pessoas que tem aqui numa egrégora de fé, de amor, e por isso essa emoção. Emoção é essa que a gente vê, se você reparar, você vai ver algumas pessoas, aqui na minha frente mesmo, tem um rapaz com uma perna de cera. E sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas conseguiram graças de saúde. Você sabe que a origem do termo sírio vem justamente do latim, que deriva da palavra cereus? Cereus no Brasil significa feita de cera, vela feita de cera. E o que que acontece? Será que você consegue, Edu? Edu? Será que você consegue mostrar o rapaz aqui com a perna de cera, ó, aqui embaixo? Consegue mostrar? Você consegue virar? Olha, aí você vai entender, já que o termo sírio vem do latim, deriva da palavra cereus, que é vela feita de cera, esse é um objeto que eles usam em várias cerimônias religiosas, assim, mostrando o agradecimento do que eles tiveram aqui de graça. E esse rapaz teve justamente algo relacionado ao, pode ser, a recuperação de alguma doença que a pessoa teve, de circulação, parece ser uma perna de criança. Então, é isso que a gente vê aqui no sírio de Nazaré, em Belém do Pará. A gente vê essa união da fé, do amor, da gratidão, do agradecimento, e isso não só de um dia, mas de uma vida. Será que a gente já consegue falar com o Edmar? Está ouvindo a gente, Edmar Assunção? Oi, Kátia, estou ouvindo sim. Olha só, eu estou aqui na Praça Santuário, para mostrar de pertinho esse calor humano, essa fé e devoção de quem participa do sírio de Nazaré, aqui em Belém do Pará. Olha só, olha só a quantidade de devotos e devotas que estão presentes aqui. Muita gente, são milhares de pessoas. Kátia, você estava destacando para a gente ainda há pouco, a perna de cera de um homem aí, que provavelmente fez o pedido aí pela cura de um dos membros aí do corpo. A gente observa também que um devoto está aqui. Olha só, chegou ainda pouco aqui na Praça Santuário. Veio desde lá da Catedral da Sé. E ele está com um bonequinho de cera, provavelmente, um filho, enfim, pedindo aqui um milagre alcançado. Então, vou aproveitar como a gente já está ao vivo, não sei se a gente vai daqui a pouquinho conversar com ele e com outras pessoas. Então, vamos lá, vamos tentar conversar aqui com ele. Tá. Olha só, boa tarde, estamos ao vivo aqui. Eu observei que você está com um bonequinho aqui de cera, estava apogando promessa. E eu já vejo que você está emocionado. Sim, sim, meu filho, uma promessa para ele, ele está doente, pedindo para Nossa Senhora cuidar dele e curar ele, né? Com fé, com muita fé. Você veio desde lá da Catedral da Sé, acompanhando, juntamente com a tua esposa? Isso, isso. Primeiro ano, primeiro de monte pela frente. Edmar, a camisa que ele está usando é justamente com a foto do filho, né? Essa camisa que você está usando, justamente está com a foto do teu filho. Então, destaca para mim, como é que você te sente em ter participado de todo esse percurso e ter chegado aqui no final? É uma emoção muito grande, é só quem está dentro mesmo é que sabe, é muito grande mesmo. É a primeira vez que você participa do Ciro de Nazaré? Primeira de muitas. Quando eu tiver vida, eu vou estar por aqui participando, bom. Muito obrigado, como é teu nome? Lucivaldo. Lucivaldo, obrigado. O Lucivaldo é uma das muitas histórias, Kátia, que fazem parte do Ciro aí de devoção, de fé e também o pedido de um milagre durante a procissão. É com você no estúdio. E vou te falar, viu, Edmar? Milagre esse que a gente vê se multiplicando a cada segundo aqui, a gente ouvindo os relatos das pessoas. Porque são relatos, gente, como eu falei da Geni, que conseguiu esse milagre de Nossa Senhora de Nazaré e há 21 anos vem agradecimento. Por isso que esse pai, pedindo pelo filho, disse que vai ser a primeira de milhares de vezes que ele virá. Nossa Senhora de Nazaré, estão me passando aqui, ele já está mais ou menos a 500 metros da gente. Então, muito provavelmente, daqui a pouquinho, Nossa Senhora de Nazaré vai estar entrando por aquele portão. E aí vocês vão ver o que é emoção. Imagina só, a gente está falando aqui de mais de 3 milhões de pessoas que vêm do mundo inteiro. Tem brasileiros que eu soube, que moram fora do país e estão aqui. Tem estrangeiros que vêm até aqui e tentam entender o que é o Sírio de Nazaré. E uma vez me disseram, e eu repito isso, que é a mais pura verdade. Para a gente entender o que é o Sírio de Nazaré, a gente tem que viver, vivenciar o Sírio de Nazaré. E por experiência própria, eu vou te dizer, eu não, que eu vim aqui há dois anos atrás, a minha primeira vez, foi fantástica. Mas essa é ainda mais fantástica, sabe por quê? Porque de início, a gente fica meio assustado, de falar, gente, como pode existir um lugar de tanta fé, de uma egrégora de paz, de amor como esse? E isso espanta a gente, que não está acostumado a ver isso. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente acaba vendo tantas guerras acontecendo no mundo, e aqui, o que se tem é amor e paz. E eu até falei para você o quanto que é importante a gente vivenciar o Sírio de Nazaré, porque aí a gente sente isso na prática, e leva isso para a vida da gente, né? E o que é muito importante, quando a gente fala num tema como esse, do manto de Nossa Senhora, a gente fala em, olha só o tema, perseverar na oração com Maria, Mãe de Deus. E é justamente isso, eu acho que desde o sim de Maria, na anunciação, até a entrega do Filho dela na cruz, Maria perseverou para que a vontade de Deus fosse cumprida. E isso, para que todos nós fôssemos salvos. Então a gente fala de uma mãe, né? Como tantas mães aqui, que vem pedir por a Nossa Senhora de Nazaré, e tem como Maria mesmo, nosso grande exemplo de força, de fé, de esperança, de bondade. E é isso que a gente vê no manto também, desse ano, de Nossa Senhora de Nazaré. Manto esse que tem a simbologia desse tema, essa imagem é que a gente está vendo, ó, Nossa Senhora, cure minha vida, é bem o que as pessoas pedem aqui. Então, pelas suas mães, pelos seus pais, por si, pela humanidade, também tem muita gente que vem pedir pela humanidade toda. E o mais legal é a gente ver que estão todos, ó, em muita paz, num lugar com tanta gente desse jeito. Você não vê empurre burra, não vê briga, você não vê ninguém com pressa, querendo passar na frente. É a egrégora que a gente precisa transmitir e multiplicar para o mundo todinho. Agora, falei do manto de Nossa Senhora de Nazaré, e você sabe uma coisa muito legal que eu descobri aqui, conversando até com o padre ontem, é que esses dois lírios à frente do manto, eles, na verdade, representam a bondade e a ternura de Maria, que estão sempre presentes nas graças das intercessoras. Então, é aquilo que a gente busca também, né, essas graças, essa ternura, esse amor de Maria na vida da gente.